Talvez. O investimento em ser grande pode-se estar realmente em causa da tal política de dividendos que o Zé Nalava veio reafirmar e assura que não. Ele diz que não, parece-me difícil. Porque os acionistas não querem que este negócio possa vir a prejudicar depois também os ganhos. Eu percebo lindamente, só que a questão é a capacidade de endividamento da Oi. E a capacidade de endividamento da Oi, aliás, a PT entra na Oi, exatamente porque a capacidade de endividamento da Oi tinha-se esgotado. Portanto, já não havia quem emprestasse mais dinheiro à Oi. A Oi é um poço enorme sem fundo. Nós estamos aqui a falar de 9 bi. Portanto, é muito, muito, muito dinheiro. Só indevidamente a médio e longo prazo. Portanto, falta dinheiro. Não sei muito bem que mecanismo é que eles podem arranjar para... Talvez, agora com a entrada da PT, haja uma nova confiança dos mercados e uma nova aposta na Oi, mas parece-me um pouco complicado. Agora, a outra questão. A Oi entra em um dos mercados da América do Sul. Sim, entra, mas parece-me muito difícil. A Telefónica e a PT têm negociado como negociaram a venda da participação da PT na Vivo e não têm chegado a um acordo. Devem estar tudo acordado até a entrada noutros mercados. É inevitável. Por muito que se diga que não para efeitos de Comissão Europeia, nenhum de nós é ingênuo. Nenhum de nós paga aquele valor e não fecha um acordo de não concorrência. Estaria algo mais do que apenas a venda da Vivo. Exatamente. Portanto, nós temos certamente um Tratado de Tordesilhas e neste novo Tratado de Tordesilhas das Telecomunicações, tenho a certeza que o Zanabava não terá sido o D. João I. Portanto, parece-me a mim que nós ficámos com a pior parte e há algumas limitações para o crescimento da Oi fora das fronteiras do Brasil, para além das dificuldades que existem no crescimento da Oi no próprio Brasil. Este lado que foi introduzido pelo Rodrigo de que poderá não a Portugal Telecom expandir então para a América Latina e a questão dos dividendos, sendo o investimento que será feito, poderá haver alguma reação negativa por parte dos acionistas perante esta administração da Portugal Telecom? Bom, para já a reação dos mercados foi boa, não é? Sim, neste momento sim, os ganhos. Agora, no futuro vamos ver. Tudo vai depender do que vier a acontecer na Oi. O que o Rodrigo estava a dizer, e muito bem, é que de facto falta dinheiro na Oi. Agora, com a entrada da Portugal Telecom vai haver um momento capital. Poderá aliviar a pressão, poderá haver os mercados. Isto já poderá aliviar ali um pouco a pressão. Além disso, o prestígio da Portugal Telecom também pode abrir portas que não estavam neste momento abertas. E a Portugal Telecom a jogar truto? Sim, a apostar forte. Esta é uma aposta muito forte da Portugal Telecom. Esta é a maior, nós não nos podemos esquecer, esta é a maior compra de sempre de uma empresa portuguesa no estrangeiro. Porque o valor que a Vivo teve, foi uma valorização de um outro investimento que foi bastante menor. Esta é a maior compra de sempre. E portanto, é uma aposta muito forte da Portugal Telecom, sem dúvida. E daí que também eles vão ter que lá colocar não só elementos ao nível da gestão, não é? Da administração, mas também quadros intermédios, etc. Para dinamizar uma empresa que hoje tem muitas ineficiências. Isso também é uma aposta que a Portugal Telecom vai ter que ganhar. É uma questão também que foi feita a Zena Albava, como nós ouvimos no início. Como é que iria ser a gestão? No entanto, foi um pouco evasivo. Os analistas vêm a dizer que vai apenas limitar-se à questão do móvel. A Zena Albava a dizer que isso iria ser uma parceria, de alguma forma, uma gestão genérica com toda a amplitude na empresa. Essa questão vai ser mesmo uma decisiva. Como vai ser a entrada da PT na gestão da Oi? Sim, a Zena Albava disse que não estava na Oi, que a PT não estava na Oi para mandar. Mas, no entanto, tem um papel importante. Vai ser o maior acionista individual. Cabe-lhe de certeza funções decisivas que não apenas o móvel? Tem direito de veto nas decisões da holding principal, que é a Telemar Participações. E, portanto, tudo isso são prorrogativas que vai ter. Além disso, como eu dizia, para além da administração, de ter administradores próprios, vai ter que ter quadros intermédios que vão influenciar, no fundo, no dia-a-dia da empresa e na forma como ela se irá desenvolver. Porque o know-how da Portugal Telecom passa também muito pelas pessoas, não é? Portanto, é por aí também que se vai ter que julgar muito do futuro desta Oi. Rodrigo, o controle da Portugal Telecom na Oi, em que domínios vão ser? Realmente pode ser a alavancagem da Oi ou completamente o afundar do barco? É um problema. Tem que ter um papel decisivo? Tem que ter. Muito embora formalmente não lhe podem dar esse papel. Lá está porque a empresa é a empresa nacional de telecomunicações, é a empresa bandeira feita para combater a entrada dos vícios portugueses e espanhóis no mercado brasileiro. Portanto, a Portugal Telecom, eu percebo também o receio nas palavras de Zena Albava, há alguma prudência nas palavras de Zena Albava, o controle não pode ser feito formalmente. Agora, não pode ser verdade que seja só o controle efetivo na parte móvel. Não pode ser porque o dinheiro a ganhar está exatamente na estrutura fixa da rede fixa da Oi, que é a vantagem competitiva. Lá está. É conseguirmos vender IPTV, fazer um bocadinho o que a PT está a fazer com a rede fixa, que é transformar a rede fixa numa coisa útil, vendendo mel. Hoje em dia o mel trará mais receitas e mais rentabilidade por além do investimento infraestrutural, mas trará mais receitas que por operações fixas. Ninguém fala o telefone, falamos o móvel. Portanto, a Portugal Telecom tem essa noção. A grande oportunidade de mercado é esta, é conseguirmos, na infraestrutura existente, construirmos outras ofertas de produtos. A parte móvel é que é um add-on. A empresa não é líder, pelo contrário, está atrás da Vivo, tem uma série de dificuldades. E, portanto, esse é um processo ainda mais moroso para ganhar cota de mercado e com um concorrente fortíssimo. Não nos podemos esquecer que a Vivo passa a ser concorrente da PT. A Vivo líder. A Vivo líder, como mesmo não há o que a PT lá deixou, agora passa a ser concorrente da PT nas operações no Brasil. Tem que fazer muita diferença. Rodrigo, isso me permite que não é o único, porque tem a Claro e tem a Team. Exatamente. Exatamente. Estou a falar da... A questão é da Vivo, porque já tem o know-how da Portugal Telecom, como fazer a diferença da empresa onde nós deixámos o nosso know-how. Existem mais concorrentes ainda. Existem outros concorrentes, claro. O Brasil é muito grande, tem muitos concorrentes que não em Portugal. Exatamente. Exatamente. Para quem vê um bocadinho ao longe, o ressuscitar da Vivo, ou melhor, o lançamento da grande operação da Vivo no Brasil, faz com o cartão pré-pac, que era uma inovação que a PT trouxe para o Brasil. Bom, portanto, a Vivo é o maior concorrente da PT, com o know-how todo, lá está da PT. Portanto, essa operação vai ser muito mais... É necessário uma reinvenção da própria Portugal Telecom. Sim. Lá está. A grande vantagem, mais valia, é a rede fixa. Portanto, é nessa que eles têm que construir, que têm que trazer valor acrescentado para o negócio. É nessa que eles podem trabalhar e é nessa onde podem ganhar dinheiro a curto prazo, que permite-se depois lutar no mercado móvel e noutros mercados que, entretanto, vão surgindo. Agora, parece-me muito o controle, não podendo passar oficialmente para a parte da PT. Percebo perfeitamente que criem comitês variadíssimos de partilha de no-how, mas o controle de facto tem que estar nas mãos da PT. Ou então, aí sim, é um péssimo negócio. Eu percebo o resto dos analistas, claro. Francisco, os mercados, no entanto, hoje já responderam favoravelmente a este negócio. Espera-se que também a Portugal Telecoma, no Brasil, venha a ter uma função importante a desempenhar e com isso também a própria Oi seja desalavancada. É uma realidade? Sim, e há questões a resolver. Como eu dizia há pouco, a Oi é um emaranhado de holdings sub holdings e até na bolsa também as coisas não são simples porque há seis categorias de ações cotadas. Quatro da Telemar, duas da Brasil Telecom. E, portanto, também isso vai ter que ser simplificado porque assim não é possível. Não é possível fazer negócio, tem que se tornar mais fácil perceber as dimensões da... Sim, para os investidores também. Para perceberem que o dinheiro investir é ali e que não se vai de ir por todo o emaranhado. Exatamente. E, portanto, vai ter que haver aqui uma reestrutura. No fundo, aquilo que falavas de uma reinvenção da Oi. Da Oi, não da PT? Não, não da PT. A PT, a PT, no fundo, a PT está a entrar neste momento. Portanto, aquilo que tem que se reinventar é a Oi. E poderá ter alguma dificuldade com esta presença, por exemplo, estatal? Com esta força de... Eu acho que não será pelo lado estatal que as coisas serão mais complicadas, porque eu penso que foi com a bênção, no fundo, estatal, que toda esta operação se fez aos acionistas privados, mas esses também têm sempre, por muito que queiram mandar, têm sempre... Verdade? A sua voz... Não, não é só isso. O que eles também querem é a rentabilidade. Sim, uma empresa endividada, como nós sabemos, em bilhões, em números que nem em Portugal conseguimos perceber muito bem a dimensão desta dívida da Oi, onde a Portugal Telecom está. Então, agora a entrar. Obrigada aos dois por me terem ajudado e os nossos telespectadores a perceber as dimensões deste negócio da Portugal Telecom no Brasil. Fechamos, então, aqui esta Assembleia Geral. Esperemos ter esclarecido as dimensões do negócio que agora foi fechado entre a Portugal Telecom e a Oi no Brasil. Voltamos amanhã com um novo tema. Volta também. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.